É a filha é a filha, é a filha é a filha É a filha é a filha, é a filha é a filha Estava lá para chucar, ia com o pai e a filha Estava lá para chucar, ia com o pai e a filha é a filha O cavaquinho é muito lindo, mas quando há pra chucar O cavaquinho é muito lindo, mas quando há pra chucar Pesca a minha toque é bem A ver se o arde de um recar Pesca a minha toque é bem A ver se o arde de um recar A sua dinhada foi bonita E eu sei que ela está lá dentro E eu tô dinhada foi bonita E eu sei que ela está lá dentro E eu não quero mais correr Para não ficar bem doente Ai eu não quero mais correr Para não ficar mais doente E eu não quero mais correr E eu não quero mais correr Ai eu não quero mais correr e a barra do senhor e a surquera cá por fora e junto a ti com nós além e a surquera cá por fora e junto a ti com nós além A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL